Estamos de volta no último programa Atenados ao Geral 2015, um programa especial com vários amigos e pastores. Eu arrelatei a minha crise existencial que eu tive em meados do ano de 2015, que teve uma hora que eu falei gente, será que eu sou prestão num disserviço? Porque eu estava vivendo muita crítica em cima da igreja, do evangelho e eram pastores. E uma coisa que eu estava até conversando aqui no intervalo. E claro que hoje talvez eu tenha esse olhar que passamos, eu entendi talvez um espírito mesmo, profético, que estava todo mundo batendo, 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 eu não sinto mais isso. Mas parece que a gente passou por um ciclo de, de inconform, sabe, de pessoas inconformadas e estava falando tem mais coisa boa do que ruim, né? Tem muito mais coisas boas. E por um acaso eu fui um deles também que está aqui meia dúzia de pedras nesse sentido. Porque na verdade todos nós então, já que ele falou que eram todos, todos nós, né? Eu sou réu, confesso. Eu também já falei muito aqui. Por quê? Na verdade o que as pessoas esperam, qual a expectativa que tem da igreja? Refletir a Cristo, exalar a Cristo. E Cristo por essência é amor. Então quando uma igreja falha, essa expectativa é frustrada. E quando nós falhamos, nos frustramos muito e também somos muitos exigidos. Principalmente por nós mesmos. Aquela questão de inferência, do espelho, de fazer uma autoanálise, faz com que nós ficamos cada vez mais dependentes de Cristo e mais graciosos, principalmente com nós mesmos. Porque senão nós vamos virar simplesmente um apontador de falhas. E vamos continuar falhando. Mas vamos tentar ainda testificar a Cristo sobre a questão da lama que tem percorrido e simbolicamente foi do mundo. Na verdade, a fonte de água viva, ela é eterna. A gente só deve ser o canal. E o canal é falho. Nós somos um vaso quebrado. Somos de falhos. E aí quando nós entendemos cada vez mais isso, podemos testificar mais Cristo. E aí podemos criticar menos. Só retificando aqui a notícia que eu dei, uns números, para 53,5% a igreja é a instituição mais confiável do Brasil. Em segundo lugar, vem as forças armadas com 15%. Legal. Aí depois, com 10% do poder judiciário. Então assim, em um momento de crise complicada, essa pessoa vem aqui. Onde tem uma esperança aí para você? Eu quero pôr a igreja. A igreja ainda é... Isso é interessante a gente entender isso. Ainda é uma luz no fim do túnel. A igreja. Meio que vai estar, mas é igreja, eu confio. A igreja ainda é uma luz no fim do túnel para muitas pessoas. E é bom a gente até ouvir isso. Se eu fosse falar no outro bloco, eu ia falar que 2014, para mim, não foi um ano bom. Eu ia falar da... 2015. 2015, né? Isso. Estamos acabando, está entendendo. Chega. Foi tão ruim que ele quis apagar. André, eu apaguei. Eu apaguei de vez. Mas, nesses últimos meses para cá, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, pastores, colegas, que estão fazendo coisas excelentes, até desconhecidas da massa, né? Porque fica muito evidente aqueles que estão na mídia. E aqueles que estão na mídia, quando fazem alguma coisa errada, aquilo estoura como uma bomba, como se fosse todo o corpo fazendo. Mas, na verdade, não é. E tem pessoas excelentes. E eu conheci pessoas e companheiros que estão fazendo coisas maravilhosas em Deus. O Tiago Piscinini, com um trabalho tremendo aí, com um gráfico servindo aos pastores, à igreja. O Ailton, com um trabalho dele também, ele me deu aqui três livros. Não pediu para falar, não. É, é sensacional. Mas é um trabalho excelente, o que a Bíblia diz. O Rubens, com todo esse jeitão dele aí, inclusive ele falou, acho que mais de dois minutos hoje. Mas ele tem muita coisa a acrescentar. Então, eu acredito que Deus tem os seus profetas que estão aí profetizando, falando, fazendo o seu trabalho de uma forma muito especial. Eu lembro que Santo Agostinho, ele falou uma célebre frase, né? No passado, eu não sei se foi Agostinho ou se foi John Wesley. Eu acredito que foi Santo Agostinho. É que, na unidade, nós devemos ser amigos. No secundário, nós não podemos ter uma outra atitude, senão uma atitude de flexibilidade e tolerância. E em tudo a gente deve ter o amor. O amor deve prevalecer. A igreja está amando, a igreja está pregando, a igreja está fazendo trabalhos sociais. É claro que a gente não sabe de tudo o que acontece por aí. Mas quando a gente fica sabendo aqui, focos ali, focos ali, a gente vai vendo que tem uma igreja que exercita misericórdia. Tem uma igreja missionária, que está enviando missionários. Tem uma igreja que está fazendo trabalhos excelentes ainda de evangelização. E é isso que a gente fica muito feliz de saber que está acontecendo ainda no nosso meio, que às vezes é desconhecido de todos. Tem uma questão importante que o meu querido estava falando ali. Lembra do último programa que eu deixei claro que eu estava muito pessimista com a igreja? A questão é que... O desabafo foi bonito, lembra? A questão toda é o seguinte. O Brasil não mudou. Todo mundo diz que o Brasil mudou, mudou. Ele não mudou. O que aconteceu é que nós tivemos a velocidade da informação. A historiadora Maria Graham, quando chegou aqui no Brasil, no século XVIII, ela conta uma história que, se você olhar, é exatamente o que está passando hoje. Ela diz que o centro do Rio de Janeiro era muito bacana, muito bonito. Todas as obras se concentravam no centro do Rio de Janeiro. Tudo o que acontecia na Europa era trazido para cá, inclusive a forma de se vestir. As pessoas mal sabiam falar o português e queriam falar o francês. Ruas aqui específicas do centro do Rio de Janeiro traziam tudo, importavam tudo. Existiam cariocas que andavam de frac e cartola de tampo alto, de preto, de veludo, com calor. Porque naquela época, eu estou falando do século XVIII, já se fazia 41 graus à sombra. E hoje está todo mundo preocupado com a questão do clima e já no século XVIII se fazia 41 graus à sombra. O que acontece, não é que sejamos pessimistas. É o que foi dito aqui pelo pastor Ailton, de uma forma muito especial, é que o problema é a igreja que está na mídia. Existem igrejas que tomaram toda madrugada de um canal de televisão fazendo absurdos. E aquilo não é igreja. As pequenas igrejas, as igrejas que não estão na mídia, estão fazendo um trabalho fantástico. São pastores seríssimos, são homens que são bivocacionados, trabalham o dia inteiro, andam de transporte público e ainda chegam ali. Eu já vi um preparando o seu esboço de sermão dentro de um trem. Essas pessoas são sérias, os trabalhos estão funcionando, mas infelizmente nós somos medidos por aquilo que as pessoas veem. Hoje a velocidade da informação é tão grande que essas fotos que estão sendo tiradas aqui, e esses vídeos que estão sendo feitos aqui, ele daqui a um pouco está lá do outro lado do mundo, antes que esse programa vá ao ar. O que acontece é que nós estamos vendo tudo hoje muito rápido. O ano de 2015 tem sido excelente, a gente tem feito muita coisa boa, porém, quero voltar a um detalhe aqui. A questão da tolerância e da intolerância precisa acontecer conosco. Nós temos terroristas nos nossos púlpitos. Nós temos terroristas escrevendo para os canais, para os nossos sites. Nós temos terroristas aqui dentro. Nós não temos terroristas lá fora. A gente está preocupado com o muçulmano. O muçulmano, quando tiver contato com o verdadeiro Cristo, vai cair o maomé dele. Quando ele tiver contato de verdade com a igreja viva de Jesus, não há o que fique de pé. Agora, o problema é que nós estamos cercados, nós estamos vindo de uma realidade que é uma realidade, nós fomos formados por terroristas. E até que a gente rompa com isso, eu encerro dizendo o seguinte, na época quando Dom Pedro era imperador, que uma das primeiras igrejas evangélicas se ergueu pelas mãos do reverendo Ash Belgrim Simonton, ele foi o primeiro a romper. E disse uma coisa muito tremenda. Ele disse o seguinte, quer ser membro da igreja presbiteriana aqui na rua Silva Jardim? Você não pode ter escravos. Isso significava que para ser membro da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, na catedral que hoje está de pé, não se poderia ter escravos. E todo mundo iria querer ter um dono de escravo sentado no banco da sua igreja, porque iria sustentar a obra. Hoje, se nós começarmos a romper com a escravidão que as pessoas estão produzindo, nós não vamos ter dizimista na igreja. Mas a igreja, sim, vai se sustentar pelo poder de Deus. Eu acredito nessa igreja. Eu acredito piamente nessa igreja. Mas na igreja simples, honesta e que segue a Cristo. Que é a maioria. Ronaldo, tu faz um trabalho muito bonito também. Fala um pouco. A igreja do dia a dia. Às vezes a gente vê muito mídia. Mas tu vai na igreja, domingo de manhã e tudo, tu fala, caramba. Estou tendo essa experiência. É quase 10 anos nas comunidades aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente vê aquele clamor de Jesus. Vem a nós o teu reino. Aí a gente pensa. Vem a nós o teu reino. Pensa muito em instituição. Pensa muito na coisa visível. Pensa muito na organização, na estrutura. Mas aí vê Jesus quebrando e dizendo, olha, o reino de Deus você não vai ver ali, nem vai ver aqui. Está em voz. Então é a manifestação verdadeiramente do organismo, do povo, das pessoas. E aí, às vezes aparece essa questão dessas estatísticas aí. Às vezes o pessoal pensando muito mais na instituição. E eu tenho certeza que se olhasse para as pessoas, para a igreja de Cristo que está atuando na terra, com certeza a gente veria um resultado até muito maior do que aquele ali. Aí nas comunidades a gente vê o quê? O conflito institucional. Uma aparência toda aí de uma questão toda que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, de UPP, que é só uma faça e tudo mais. Acabando em quê? Em terrorismo, fuzilamento, como a gente viu agora recente. Tinha um carro com cinco jovens aí, mais de 70 tiros ali. 111 tiros. Isso é conflito, olha, 111 tiros. Isso é conflito o quê? Das instituições falidas, aparentes. Então a igreja precisa viver o reino de Deus realmente. André, Salomão lhe disse assim, Eclesiastes 7,16. Não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios. Por que te destruirias a ti mesmo? A igreja, eu realmente participei de muitos debates, e não me eximindo que às vezes também a gente batia um pouquinho, mas eu fui um pouquinho, eu puxei mais para o lado de ser um apologista da igreja. Porque a igreja, a verdadeira igreja, não é a que está na mídia. Nós tivemos aí um prejuízo muito grande para a igreja evangélica, quando o presidente da Câmara, que é o terceiro poder, ele, terceira autoridade necessária, ele está aí no meio do Lava Jato. Quando foram amados pastores de renome, de igrejas grandes, para intermediar acordos políticos entre o mal lavado e o sujo. E isso aí reflete, isso reverbera em nós todos. E somos nós que botamos a cara para apanhar. Somos nós que estamos na linha de frente. Esses caras estão aí nas grandes catedrais. Eles estão andando de carro importado e blindado. Mas quem vai dentro das comunidades pregar, quem vai dentro dos guetos, somos nós. Mas eu acredito nessa igreja. A igreja brasileira é uma instituição de credibilidade, sim. E nós temos que ser apologistas, sim. Nós temos que evitar bater na igreja. Temos que evitar ser excessivamente justos. Porque quando somos excessivamente justos, não é que nós não temos que ser justos. Nós não podemos ser excessivamente. Nós temos que defender a igreja. Nós temos que ser apologistas da igreja, sim. E parar de bater tanto na igreja. Porque a igreja... Alguém aqui falou assim, mas quando John Wesley pregou na Inglaterra, ele fechou os prostíbulos. Ele modificou a história da sociedade. Amém. Legal. Agora, tira... Vou te falar assim. Tira a igreja evangélica do Rio de Janeiro. Tira a igreja evangélica do Rio de Janeiro. De dentro das favelas. De dentro das comunidades. Como pela Misericórdia e Banda de Deus, eu faço trabalho dentro do Rola do Antares. Onde a gente evangeliza jovens de 15... E às vezes pensa que é jovem da comunidade. Tem jovens que vêm da Zona Sul, de classe média alta, e formam dentro do tráfico. Para portar um fuzil R-15. Para andar de moto dentro da favela. E ali nós estamos evangelizando. Então, esses que não estão na mídia. Que estão aí escondidos. São esses que verdadeiramente defendem o evangelho do Senhor. Então, até peço aqui aos pastores, que a gente venha sim ser defensor, falar, não sermos hipócritas, né? Não esconder as nossas mazelas. Mas sermos também defensor e apologista dessa igreja. Que é uma igreja que avança. Que é uma igreja que cura. Que é uma igreja que restitui casamento. Que é uma igreja que salva a família. E essa questão, muitas das vezes, de querer agradar. Jesus falou assim. Havia um homem que não comia e nem bebia. E dizia, esse homem tem demônio. Que era João Batista. Veio o filho do homem comendo e bebendo. E disseram, eis aí um homem ladrão e glutão. E amigo de publicano. Então, se a gente se preocupar também com os estereótipos que a sociedade quer nos dar. A gente vai ficar maluco. Eu não sou preconceituoso. Mas eu não tenho preconceito, eu tenho conceito. O homossexualismo é pecado. Eu vou me conceituar como pecado. As questões das religiosidades. Diferenciadas do contexto doutrinário bíblico. Eu vou falar que é fora do sistema doutrinário bíblico. Daquilo que a palavra de Deus ensina. Se isso me colocar, me rotular como alguém preconceituoso. Parte daquela pessoa. E não da minha visão e nem do meu coração. Amém. Vamos para o Rápido Break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.